Pararara! Já ligamos aqui, a câmera já começamos pra valer. Show do esporte! Mudança na Alemanha, o Ayupi voltou no lugar do Jaime. Inverteu tudo. O Ayupi saiu, o Jaime entrou, agora vice-versa. O Ayupi tá jogando, o Jaime tá fora. Daqui a pouco o Jaime vai voltar. Do lado da Croácia. É o time que começou o primeiro tempo. Gerardo e Brito Júnior e Milton Leite saem. Entrou Branquinho, Carlos Henrique e Sérgio Chapelein. Aí depois, é exatamente como começou o primeiro tempo. Mandando um abraço pra todos vocês, amigos internautas. Na Croácia vai entrar Gerardo, vai entrar Brito Júnior e vai entrar Milton Leite. Na Alemanha, Jaime. E no comando, assim, no comando técnico da Alemanha, o Márcio Santos, tetracampeão do mundo, Márcio Santos, tá como comandante da Alemanha. A sobra, tá? A sobra, tá? A sobra. A sobra. Junto com o Jaime, no comando do time da Alemanha durante o jogo. Esse daí é Márcio Murga. Ganhou, 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 ganhou! A sobra fora, Carlos Henrique, número 5. Lateral, Carlos Henrique. Carlos Henrique. Carlos Henrique foi pela... Boa! 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 Aparece alguém atrás, segura o Zé. Boa! 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 Prova, André. Esse daí é cambiaço Esteban, o camiaço capitão do... do... da Internacional. É... em 2010. Campeão do mundo pela... pelo Internacional. Olha o Sérgio Chapellain! Boa, Paulo! Boa, boa! Boa! Boa, nas costas! Aí, Gil! Tá de brincadeira, né? Manda seguir a arbitragem Lá vai Capitão Gancho Bora André Bora André Bora Pô, tá sozinho Tá brincando sozinho Ganhou, Brunho, ganhou Ganhou Capitão Gancho Ganhou, ganhou Gancho Olha o Gancho, Capitão Gancho Peixoto Damon Hill Capitão Gancho Lá vai o Capitão Gancho na esquerda Luiz Henrique Capitão Gancho Damon Hill Tem o cambiaço atrás E o Damião ganha dele Vai Marcelo, vai Marcelo E o Ricardo Gomes fez a cobertura Calma, sozinho, sozinho Eu sei que o Damião, ele tem Ele, no arranque ele vai bem Mas na finalização O Damião, ele Falta do cambiaço no Gabriel Jesus O Damião no arranque Ele acerta Mas na Na hora Da finalização Ele acaba botando muita força Chuta muito forte Não está conseguindo Controlar o chute O Damião Ele é um excelente jogador Mas ele não está conseguindo Controlar Controlar o chute Olha aí Carpegiani Corner para a Alemanha Vai o Ayup O Ayup sai de cena Entra o Damião agora Paulo Roberto e a Milka Ficaram atrás Carpegiani ficou atrás também Todo mundo da Alemanha Está dentro da área Tirando esses três Esses três que eu falei Aí É Damião Vai cobrar o escanteio Damião Camisa número oito Cruzamento que é que vai O Índio Tapou no jogo Arbitragem do Índio Vai bater para o gol Tiro de meta Luiz Fernando reclama do Damião ali Muito bem Esse aqui é o canal Gavião Fantástico Gavião Fantástico No Youtube Show do Esporte Celebridades Jogando aqui no canal Gavião Fantástico A final do torneio São Marcelino Champanhar 2-0-1-8 2018 Hoje é 16 de dezembro De 2018 Final do torneio São Marcelino Champanhar Olha aí Peixoto Peixoto vai para cima Do branquinho Peixoto Cacete Grande Peixoto Peixoto vai Caiu 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 aí o Gabriel Jesus Carlos Henrique Derruba ele Marcelo Salles O chamado a atenção ali Você vê que agora ele desconversa O chamado a atenção Ele com o Ricardo Gomes ali O Ricardo Gomes O Ricardo Gomes Vai falar com ele Ele não gostou O Marcelo Salles Foi bacana Falta Ele acabou indo reclamar Vamos lá Vamos lá Vamos ao intervalo Vamos fazer um break Daqui a pouco Vamos lá Vamos ao intervalo